Música Olha só, a reportagem da sua TV Difusora está aqui na rua Beira Mar As informações é que a equipe da Rádio Patrulha foi solicitada para atender uma ocorrência Nessa residência aqui, aos fundos dessa residência, a informação que tinha uma motocicleta E foi constatada a veracidade, onde alguns indivíduos estavam depenando, vendendo aqui as peças Em alguma localidade aqui na cidade de Bacabal, só que a guarnição conseguiu chegar de imediato E conseguiu evitar que outras peças fossem vendidas dessa motocicleta Caso você seja o proprietário ou reconheça o proprietário dessa motocicleta Se desloque até a delegacia de polícia civil Música A reportagem da TV Difusora está aqui no bairro Amirupaiva Aqui a motocicleta que foi abandonada por parte dos indivíduos Que praticaram assalto ou furtaram Como vocês observam nas imagens aí O pneu dianteiro da motocicleta foi tirado por parte dos elementos As informações que aqui foi a localidade que eles trouxeram para desovar aqui as peças No caso, fazer, revender as peças aqui na cidade de Bacabal A guarnição da equipe do subtenente S. Neto Com o sargento Castro Estiveram aqui na localidade E aqui dá para se observar que está sem a peça Várias peças foram tiradas E até o momento A polícia ainda não tem a informação Por parte Quem seria aí Os autores De ter praticado aí esse delito aqui na cidade de Bacabal Se você reconhece o proprietário Se desloque até a delegacia de polícia civil de Bacabal Olha só, nesse exato momento vai ser apresentado aqui na 16ª Delegacia de Polícia Civil A motocicleta Que foi encontrada aí por parte dos policiais militares do 15º Batalhão Onde alguns indivíduos aqui da cidade de Bacabal Teriam praticado furto ou tomado de assalto E já na manhã deste domingo Estava aí vendendo as peças Aqui na cidade de Bacabal É isso mesmo Inclusive o pneu dianteiro ali Como nós já mostramos lá na localidade Que foi retirado por parte dos meliantes Inclusive a informação que quando a polícia chegou Eles empreenderam fuga Conversar aqui agora com o subtenente S. Neto Que atendeu aqui essa ocorrência Na manhã deste domingo Subtenente S. Neto Localidade muito difícil Mas a polícia conseguiu aí recuperar Provavelmente essa motocicleta Ou foi furtada ou roubada aqui na cidade, não é isso? Sim, sim O difícil acesso O local onde ela estava O quintal da residência Então após o Copom nos informar Sobre a denúncia De motocicleta roubada ou furtada em um quintal A gente se dirigiu até o local E foi constatado Que de fato havia uma motocicleta Que tinha já sido retirada o pneu dianteiro E segundo informações Que a gente teve Uma mulher Lá provavelmente moradora da residência Teria saído com o pneu Para vender na atriz dela Acho que não conseguiu E também observaram ela voltando Com esse pneu Só que a gente já localizou a motocicleta Já sem o pneu Painel quebrado Enfim O acesso onde ela estava Foi um pouco ruim Difícil Mas está aqui Mais uma motocicleta Que foi roubada ou furtada Sendo recuperada Subtenente, essa mulher Ela tem passagem pela polícia Já foi descoberto o nome dela ou não? Não, ainda não A gente não tem Nenhuma informação A respeito não Não posso nem falar Nada sobre isso Porque de fato A gente não tem A princípio Uma mulher teria participado Na venda dessas peças, né? Perfeito Foi segundo a informação Que a gente obteve Foi essa Então a gente vai entregar Aqui na delegacia A partir daí Polícia Civil Se encarrega Das providências Sobre o caso Obrigado Subtenente S. Neto Que está apresentando A motocicleta Aqui na localidade Após ter Local de difícil acesso Aonde tinha muito Jorge lá Jorge, todo mundo pisou em Jorge Até Romarim pisou em Jorge lá Aonde tinha lá na localidade A motocicleta